Comece o dia com o pé direito, com cuidados da pele que mantenham a sua rotina simples. Um novo botânico efeito da Mary Kay forne as produtives que se adaptam à sua agenda ocupada. Ingredientes simples para uma aparência saudável e bonita. Apresentamos o mais inovador novo efeito botânico cuidado da pele, composto de papaya e extrato de aloe, para uma infusão de antioxidantes presentes em todos os produtos. Ter uma aparência saudável nunca foi tão simples.